Como lidar com críticas? Você foi exposto a uma situação e aí veio uma avalanche de críticas pra cima de você. E aí, como é que você faz pra lidar com tudo isso? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com o tema críticas. Como é que a gente pode lidar com críticas? E será que existe crítica positiva? O último ponto que eu vou partilhar com você nesse vídeo de hoje é sobre críticas construtivas, críticas positivas. Vamos entender se isso realmente funciona e como é que a gente pode fazer de uma forma assertiva. Mas pra entender aí o comecinho de toda essa questão de crítica, começo perguntando sobre você. Como é que você lida quando você é criticado por alguém? Mesmo que a crítica seja construtiva, positiva. Como é que você se sente? Você se sente motivado pra entrar em ação, ir lá e fazer a diferença? Ou você se sente chateado com o que a pessoa falou? Se sente até mesmo com receio de se expor de novo? O ponto é que a maioria das pessoas não gostam de ser criticadas. Mesmo se a crítica for positiva. Segundo ponto é que nós, seres humanos, temos medo de ser rejeitado. Então qualquer situação que corra o risco de eu ser rejeitado por alguém, muitas vezes eu posso me esquivar. Eu posso inclusive perder oportunidades por conta disso, porque eu não quero correr o risco de ser rejeitado, de ser criticado. E aí eu pergunto pra você, ao longo do último ano, quantas experiências, quantas oportunidades você perdeu pelo medo de ser criticado, pelo medo de ser rejeitado? Eu te convido a dar um basta nisso, a escolher estratégias assertivas pra você se posicionar, a escolher estratégias assertivas pra você se vender, sabe assim? Quando você se mostra, quando você tá numa vitrine, quando você desperta no outro desejo de quero mais. Toda vez que você começa a se expor a situações, toda vez que você começa a ser mais visto, seja colocando a sua opinião numa reunião de trabalho, seja dando uma palestra, seja até mesmo entrando no universo digital, gravando vídeos, sei lá. Você começa a estar mais exposto e mais vulnerável. E não necessariamente precisa ser assim. Você pode fortalecer habilidades e competências suas que vão te deixar mais, sabe, forte, mais corajoso, mais ousado pra passar por tudo isso. E eu pergunto pra você, qual competência hoje você precisa desenvolver pra ficar mais forte pra lidar com tudo isso? E pra eu complementar, eu falei pra você que eu ia falar sobre a crítica construtiva. Na verdade, nós seres humanos temos como se fosse um chip, que toda vez que a palavra crítica é falada, a gente já meio que se coloca na defensiva. E aí a gente deixa de estar aberto pra que o outro vai colocar. Mesmo que a crítica seja construtiva, muitas vezes a gente se fecha, a gente se protege e acaba não ouvindo o outro. Então quando você for fazer uma crítica a alguém, escolha o melhor momento, a melhor forma, escolha as palavras e mais importante de tudo, escolha a emoção que você vai passar. Que às vezes pode ser que eu venha dar uma crítica construtiva pra você, mas que a minha forma de falar não é nada positiva não. Nada construtiva. Então escolha também a emoção que você vai falar. Porque no fundo, no fundo, não é o que a gente fala, é como a gente fala. Faz sentido isso? Faz? Deixa aqui pra mim nos comentários e deixa também o seu pedido do que é que você quer que eu fale aqui nesse canal. Porque quem manda aqui é você. E se por acaso for a sua primeira vez, lembra de se inscrever e clicar no sininho, porque assim toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. E aí eu pergunto pra você. Você já recebeu alguma crítica alguma vez e ficou na defensiva? Conta pra mim. Conta pra mim a verdade. Eu já passei por isso várias vezes. Eu não gosto de ser criticada. De jeito nenhum. Mas eu estou aberta a me desenvolver, a viver a minha melhor versão sempre. É fácil? Não. Mas é possível. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.